Agora, toda semana, a gente vai falar de um destaque de audiência da TV, seja positivo, seja negativo. Então, eu convido-os a conhecer a vinheta do nosso novo quadro de audiência, que hoje vai estrear com uma bomba negativa de audiência. O destaque da audiência dessa semana foi a estreia do Arena SBT, programa de esportes da emissora, que estreou segunda-feira, bem tarde da noite, e conseguiu uma média arredondada de três pontos de audiência em São Paulo, deixando o SBT bem distante da Globo e da Record no horário. Um número bem ruim para uma estreia, ainda que os SBTistas estão dizendo não, é só o primeiro número, só o primeiro programa, ainda tem muito para melhorar, muito para se acostumar, tudo verdade. Mas eu vou falar depois, mais para frente, sobre essa estreia, o que eu achei desse programa. Fica aqui o registro dessa estreia muito ruim do programa de esportes. A mesa redonda, comandada pelo Benjamin Beck, e com a presença do Manu, que é um comentarista, dois ex-jogadores, Cicinho e Sheik, e a presença especial do Tite, do Rio, dando uma entrevista para essa turma toda. Você ia falar, Chico? É mais um indício do que eu venho dizendo há alguns meses, que o brasileiro gosta da Globo e não de futebol. É só tirar o futebol da Globo que o negócio começa a desmoronar. Eu sei que a Débora vai ficar triste, sei que muita gente vai reclamar, mas, assim, os fatos comprovam minha teoria. É muito triste, mas é verdade. Eu queria só fazer uma crítica construtiva, eu vou ignorar, mas eu vou voltar ao assunto que é o programa. Eu queria só fazer uma crítica construtiva, que tem algumas mesmas redondas de futebol, e eu assistia bastante o Benja e o Mano já. Eles não conseguem organizar a fala. Eles falam todos ao mesmo tempo. É insuportável. Você quer ouvir a opinião, você quer ouvir a troca de ideias, você quer ouvir o debate. E eu acho que eles têm muito a acrescentar no debate, enfim, porque eles fazem isso há muito tempo. Mas eles se atropelam muito, eles falam muito um em cima do outro. O tempo todo é uma confusão, você não consegue ouvir nada. Então, isso me desanima também. Quero deixar essa crítica construtiva. E foi o horário, o horário muito tarde. Muito tarde. Bom, o meu destaque negativo, a gente até já falou, foi o Arena SBT. Achei um programa, uma estreia decepcionante, um programa muito convencional. Eu li várias matérias antes, o Benja e o outro apresentador prometendo muita coisa. Eu não vi nada do que foi prometido. Programa careta, reproduzindo o formato gasto, como a Débora falou, todo mundo falando ao mesmo tempo. Programa muito paulista, embora em rede nacional. O programa passou para todo o Brasil. Falou-se muito, principalmente de times de São Paulo. Nada contra, mas é o principal mercado do país. Mas, se você está fazendo um programa de esporte nacional, você tem que ter uma preocupação, acho, um pouco mais de ampliar o escopo. Enfim, de fato, foi só o primeiro episódio. A gente tem que esperar mais. Um dia ruim, péssimo dia, segunda-feira. Acho que o SBT teria feito, talvez, se dado melhor, se emendasse no dia de transmissão da rodada de libertadores, ou terça ou quarta, como for. Enfim, para quem exibia nesse horário Conexão Repórter do Cabrini, acho que foi realmente um... Deixou uma lacuna enorme essa arena SBT. Uau!